Chegámos! Não sabem o que mas... Chegámos! Boas pessoal e bem-vindos a mais um vídeo! Porque é o nome do meu canal, o meu nome é Helder e hoje vamos explorar uma petreira. Por isso, fiquem por aí! Ok, estou um pouco assim, parte incerta. Estou literalmente no meio do nada. Não sei exatamente até que ponto é que isto estará abandonado. Está tudo cheio de lama. Não vamos para ali. Nem aqui. Estas máquinas parecem assim, novas. Pelo menos aquelas máquinas. Dá a ideia que isto... A estrutura em si é bastante velha. A estrutura em si dá a ideia que já tem uns anos e por aí fora. E não há aqui atividade. Não há escavadoras e esse tipo de máquinas associadas aqui à extração mineira. Poderão se calhar estar a desmontar isto e isto dá-se aqui a parte disso. Olhem só! Já agora, um pequeno senão. Eu não consegui encontrar rotumação nenhuma relativa a este local. Não sei se fui abandonado há muito, há pouco tempo. Mas a pessoa com quem eu falei que me passou esta localização... Já me passou a localização há cerca de um ano. Pode mudar muita coisa em um ano, mas acho que não muda assim tanto. O pior disto tudo vai ser quando for a hora de voltar para o carro. Aquilo dá a ideia que seria a extração de lavagem. Ok, isto está em falso. Esta cena aqui está em falso. Eu não quero ir para ali para cima, mas... Vai chover-o? Não, parece que... Para ali é que não convém mesmo ir. Mas isto é mesmo... Isto é colossal. Vamos prosseguir. Ali um lago. Um lago. Uh, isto é mesmo? Já. Eu acho que esta era a correia dos rejeitos. Ou se calhar era esta. É que é a tua correia. E ali é aquele buraco que os gajos cavam para... Pronto. Estão fazendo a extração. O que é? Aquelas caras ali parecem-me gostado. Mas lá dentro está a subir ali... Aquilo. Vem cá. Se eu morrer morro em câmara. Vamos ver. Ui, o chão disto está todo fodido. Parece um bocadinho em melhor estado do que a última pedreira que eu visitei. A outra estava mesmo literalmente a desfazer-se. Esta está um bocadinho melhor. E aqui. E aqui. Tadam. Eu não estou a ver maneira de chegar ali. Porque eu gostava de chegar ali, não sei a como. Vamos lá tentar. Ok. Estou preso no arame. E agora? Olha só o lama. Por aqui parece um bocadinho melhor. Olhem só. Maravilha, é? Mais uma espécie de máquina. E outra. Aquela grua é decididamente uma coisa recente. Eu calculo que isto tem atividade durante a semana. Decididamente. Provavelmente se calhar alguém a desmontar isto. Não, ok. Eu queria ir ali a esta zona. E mesmo indo ali. Andar ali em cima. Só que. Está tudo cheio de lama à volta. E não consigo aproximar. E já. Ainda tem que voltar para dentro do carro. Por isso. É uma situação fixa. E ainda tem que voltar para dentro do carro. Por isso. É uma situação fixa. Não, não, é. É uma situação fixa. Não, não, é. E só... Coisa fixa. A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal por hoje é tudo, gostaram deste vídeo não esqueçam de fazer like, subscrever e vemos no próximo.